Música Pela primeira vez o pessoal elege um deputado estadual aqui para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e as nossas pautas que são muito ligadas a questão social e ambiental também são pautas bem necessárias para o nosso estado então a gente quer fazer um trabalho bem de base junto com os municípios, com os movimentos sociais com as organizações comunitárias Música 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 Música